Nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo as palavras de acolhida, de Padre Adilson, colega, amigo, párago desta paródia e desta vasilha, igualmente saludo a encandade de Nossa Senhora da Conceição da Praia, da qual também sou membro, as autoridades que já foram nomeadas, os portários franciscanos, as irmãs terciárias, a todos a minha saudação fraterna de paz e bem. Nós vivemos um tempo bonito, tempo em que a Igreja do Brasil celebrava o Ano Mariano, com os 300 anos da descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas turvas do Rio Paraíba do Sul. Esse ano também é marcante em toda a Igreja do mundo inteiro, pelo centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal. E na Bahia também não é diferente. Neste mês de dezembro, no próximo dia 10, nós celebramos, ao mesmo tempo em que a Igreja, também no Brasil, tem o Ano do Laicato, nós celebramos o centenário de nascimento de uma grande mulher, leiga e evangelizadora na Bahia e em todo o Nordeste brasileiro, Carmita Overno Pérez. A ela, a Igreja de Salvador, rende a sua homenagem e pede a Deus que a aconha no seu reino, entre os seus eventos. Também no mesmo dia 10 de dezembro, a Igreja Particular de Juazeiro da Bahia e a Arquidiocese de São Salvador, também celebra o centenário de nascimento do queridíssimo e salvoso D. Tomás William Novo, primeiro bispo de Juazeiro e bispo auxiliar com esta Arquidiocese ao longo de mais de 20 anos. A Ele, de forma muito especial e muito particular, a minha gratidão, como sendo o último sacerdote que me ordenou por imposição de suas santas mãos. De D. Tomás, impossível desejar ser um bispo igual a ele, com toda a sua peculiar santidade e bom humor americano. Tal mesma coisa se pode dizer do tema da noite de hoje. A fé de Maria deve ser a nossa fé. É evidente que Maria nos inspira. Ela é um modelo de santidade advogada a nós, como nós é sermos. Mas é difícil que um ser humano na face na Terra possa se igualar a Maria. Jamais uma mulher será por Deus escolhida para ser a mãe do seu filho. Por aí nós já tiramos que Maria é única, é limpa, como todo ser humano é, mas ela é diferente de todos nós. Por isso, proponho que meditemos não apenas a fé de Maria. Proponho que nós mudemos a preposição. Vamos tirar de Maria e colocar a fé em Maria. A fé em Maria. E alguns podem até pensar de forma crítica, dizendo que a nossa fé, basicamente, é a Santíssima Grindade. Que nós professamos a fé em Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus que é Espírito Santo. E eu posso responder a esta crítica com a saudação que fazemos a Maria cada vez que nós rezamos o ofício da Imaculada. Deus o salve Maria, filha de Deus Pai. Deus o salve Maria, mãe de Deus Filho. Deus o salve Maria, esposa de Deus Espírito Santo. Como é bonito dizer e rezar estas palavras, associando a Maria à Santíssima Grindade, de quem ela é filha, mãe e esposa. Mas não termina aí, queridos irmãos, a nossa fé em Maria é tão diretamente associada à Santíssima Grindade, que durante o creio, a profissão de fé, que nós rezamos todos os domingos, nós também pronunciamos o nome de Maria na fé dos apóstolos. Em um dos artigos, Maria é citada nominalmente. Foi lá em Éfese, um dos concílios mais antigos da Igreja Católica, os primeiros quatro séculos da Igreja. Maria foi definida como sendo a Mãe de Deus. Até o Tópolis, um dos títulos mais queridos da devoção de Padre Avento. Maria, a Mãe de Deus. E é por isso que todos os domingos, em todas as grandes solenidades, quando nós professamos a nossa fé, nós exame-nos. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu, 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 Não é apenas uma referência ao nome de Maria. Aqui nós fazemos uma referência à maternidade virginal de Maria. E quando as pessoas, por querelas religiosas, ou por incompatibilidade de fé, negam O parco virginal de Maria, estão negando a divindade de Jesus Cristo. Estão negando, por ignorância, que Jesus é Deus. É Deus Filho. Nós não somente professamos a nossa fé, mas nós acreditamos, mas nós acreditamos, nós cremos, que Jesus nasceu da Virgem Maria. Maria, não apenas dá continuidade à história das grandes mães do Antigo Testamento, Sara, Ana, aquela que foi mãe de Samuel, Maria resume toda a teologia da filha de Sia, em quem os profetas expuseram o mistério da eleição e da aliança, o mistério do amor de Deus para com o povo de Israel. Maria, queridos irmãos, traz em si todo o mistério da vida, o poder antagônico da morte. A morte é antagônica a Deus. E Maria, não apenas é a portadora da vida do Filho de Deus, Maria é a mulher que carrega as chaves da vida, se São Pedro carrega as chaves da igreja, Maria carrega as chaves da vida, pois ela é a mãe do vivente, é a mãe daquele que venceu a morte. Numa redundância muito necessária, Maria é mãe da vida, mãe de Deus e mãe de toda a vida. É tão limpa, em relação a todos os santos e santas, inclusive dos apóstolos, que Maria não precisou ser visitada pelo Filho ressuscitado. É interessante quando nós apreciamos o mistério da ressurreição. A todos o Cristo vivo apareceu, menos a Maria, porque ela não precisou. Maria naquele instante era mulher cheia de fé, não carecia, não necessitava que o ressuscitado lhe aparecesse para lhe dizer estou vivo. Ela acreditava na força da vida, na força da ressurreição do seu filho, mais do que os apóstolos acreditavam. A profissão de fé, na ausência de pecado em Maria, leva à convicção de sua participação no destino da ressurreição do seu filho, na vitória de Cristo sobre a morte. Estamos, portanto, queridos irmãos e irmãs, meditando sobre o mais antigo dogma mariano e o mais fundamental entre todos. Maria é mãe e Maria é virgem, virgem e mãe e pode, com enfeito, por isso mesmo, ser chamada a mãe de Deus. Mas por que essa afirmação? Por que nós poderemos evitar discussões como opositores da fé? Até porque vivemos num infeliz tempo que se chama do politicamente correto. Cristão que tem fé, de forma alguma, abraça o politicamente correto. Porque, atrás do politicamente correto, existem muitas misérias e nazelas contra a nossa fé. Quando Maria é chamada mãe de Deus, isso constitui uma unidade entre ser Deus e ser homem em Cristo. Talvez a gente não entenda isso. É demais para o nosso raciocínio humano. A unidade entre o Cristo que é Deus e o Cristo que é homem. Isso é tão profundo queridos irmãos. Vai tão além da nossa compreensão humana que não se pode construir um Cristo catacal separado de sua divindade. Tristes tempos aqui, espadre Edito, que nós estudávamos Cristologia com base num tal livro intitulado Jesus Cristo Liberta Miseradão. Miseradamente triste que apenas defendia a heresia entre separar Jesus de Nazaré do Cristo Redentor. Somente um homem Deus diria os irmãos. Somente um homem Deus pode nascer de uma mulher que escreveu. Escrevam isso com letras de ouro. O ano passado fiz essa mesma recomendação das letras de ouro em outra afirmação da nossa fé. Guardem isso no coração de ouro. Somente um Deus pode nascer de uma mulher virgem. Somente um Deus pode nascer de uma mulher virgem. A maternidade de Maria tem a ver profundamente com o mistério da encarnação. Estamos já na primeira semana do Adivento nos preparando para cantar Maria está assim colocada no centro do mistério da internação do Filho. Dizia o Padre Avento XVI em suas palavras sempre sábias teologicamente profundas a Cristologia bem entendida torna-se uma maraiologia. A Cristologia bem entendida torna-se uma maraiologia. ou então folheando as páginas do Evangelho encontramos a referência do arcanjo Gabriel a Maria quando de forma tão bela tão profunda e tão misteriosa aos olhos humanos Gabriel dizia o Espírito Santo virá sobre ti o poder fortíssimo te cobrirá com sua sombra por isso aquele que vai nascer de ti será santo será chamado filho de Deus é deste modo que acontece em Maria uma nova criação Maria deixa de ser já não é apenas a filha de ser mas ela passa a se tornar um templo o lugar sobre o qual desce a nuvem pela qual Deus entra no meio da nossa história Deus entra em nossa vida pelo poder do Espírito Santo na vida de Maria nunca existirá uma mulher na face da terra igual a Maria e por isso ela é deixar aquela que contempla aquilo que nenhum santo ainda contempla de forma definitiva o rosto de Deus o fato de Jesus ter nascido da Virgem não apenas incomoda protestantes nesse ano em que muitos celebraram os 500 anos da reforma luterana de forma alguma eu vejo motivos para celebrar e menos ainda para comemorar uma reforma que dividiu que rasgou no meio não apenas a igreja católica mas a vida de muitos cristãos o fato de Jesus ter nascido de uma virgem na verdade sempre incomodou também os filósofos especialmente os iluministas que se acham proprietários da razão a concepção de Jesus como Jesus foi conseguido é a criação nova no credo antigo aquele diviceia constante não comentando creva de sempre aquele mais louco que nem todas as pessoas sabem rezar de corpo quando a gente reza sobre a concepção de Jesus nós afirmamos em oração gerado não criado como substancial ao pai mas afinal de contas o que significa isso gerado e não criado Deus não procria Deus não procriou como pai biológico de Jesus Cristo essa é uma das verdades da fé que é tão pouco explicada no catecismo da igreja católica se bem em nossas paróquias em nossas pastorais envolvimentos tivéssemos essa felicidade de explicar de aprender o que nós exercemos e o significado daquilo que é a nossa oração nós ficaríamos em êxtase contemplando o mistério da nossa fé gerado não criado porque Deus não procriou em Jesus Cristo Deus não é o pai biológico de Jesus e apesar disso ele é o filho muito amado do Pai totalmente Deus e totalmente homem queridos irmãos e irmãs que mistério que mistério da nossa fé Deus não está preso na eternidade e vem habitar no meio de nós queridas irmãs somente pela fé podemos crer na força de Deus que gera seu filho e a nova criação da nova Eva a Virgem Maria faço votos que neste Natal e a cada domingo que nós rezarmos a nossa profissão de fé o credo apostólico pensemos e renovemos a nossa fé nesse mistério Jesus é Deus e vem criar de novo a humanidade vem criar de novo a cada um de nós esse é o mistério da encarnação esse é o mistério do Natal desejo a todos vocês uma festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia muito certa e um Natal muito abençoado para todos amém